Esse vídeo está dando continuidade à nossa saga de estudar como construir componentes na sua visão interna. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de reuso de componentes de software que eu estou dando na especialização da Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores nos quais esse aqui está dando sequência. Nesse vídeo especificamente a gente vai estudar um aspecto específico da construção de componentes que é o que eu vou chamar de linha de montagem. Então, apenas retomando, nós estamos trabalhando na ideia de estudar os componentes por dentro, a radiografia interna do que a gente vai chamar de white box. E eu quero agora começar a organizar os conceitos que a gente vai estudar, o que a gente vai sistematizar para entender o que compõe um componente. No vídeo passado, a gente estudou dois dos elementos que são importantes para isso, que é a implementação através de classes, de componentes e o uso de conectores explícitos. A gente viu essas duas coisas no vídeo anterior, mesmo se eu ainda estava fazendo uma introdução, eu ainda não tinha falado explicitamente de componentes, tá certo? Agora, a gente tem outras coisas que a gente vai olhar, organização em pacotes, configuração de propriedades, etc, etc. E nesse vídeo, a gente vai dar foco nesses três partes, que é a organização em pacotes, configuração por propriedades e construção sem argumentos. Esses três caras são importantes para a gente fazer o que eu vou chamar aqui de uma linha de montagem de componentes ou produção em série. Então, eu quero relembrar uma figura que eu mostrei sobre componentes. Lá no começo do curso, onde eu falei que tem algumas características que compõem o componente de software, que agora a gente vai começar a organizar aqui para fazer o estudo deles, né? Que o componente tem que seguir uma especificação, ele tem que ter uma implementação, segue um padrão, e tem ele empacotado em módulos de forma que ele possa ser distribuído, tá? Nesse vídeo especificamente, a gente vai ver dois aspectos disso aqui, tá? Está até mal organizado aqui, deixa eu organizar melhor aqui os dois aspectos, tá? Eu só ajustei as fronteiras aqui. Então, o que a gente vai estudar aqui, a gente vai dar continuidade à discussão sobre como implementar componentes usando classes, que é uma das coisas que a gente começou a falar no vídeo passado. A gente vai começar a falar sobre padrões, nesse vídeo especificamente, um padrão chamado JavaBeans. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente vai construir pacotes que podem ser usados para fazer distribuição de componentes, para usar esses componentes no que eu vou chamar aqui de linha de produção. Então, para isso, eu quero relembrar vocês também de um diagrama que eu mostrei lá no primeiro vídeo, falando sobre qual é o ideal, qual é o sonho, quando você organiza coisas na forma de componentes. E existe essa ideia de que você pode fazer o que eu vou chamar de linha de produção, né? Você vai ter uma prateleira de componentes disponíveis, você escolhe os componentes que você quer, e você monta esses componentes para fazer a sua aplicação. Para fazer isso, o componente tem que ter algumas características. E três delas, que são muito importantes para a linha de produção especificamente, a gente vai estudar nesse vídeo aqui, certo? Então, na verdade, o que a gente vai estudar, e eu estou mostrando isso em exemplos práticos que a gente já viu, são a estrutura de pacote, que é fundamental para você distribuir os componentes, e no Orange, a gente vai ver isso no Orange, eu vou comentar isso no Orange, a gente vai falar de implementação, o que eu vou chamar de construtor padrão, que é o mecanismo padrão para construir o componente, e você poder customizar o componente por propriedades. Então, cada um deles, a gente vai ver isso tanto no Orange, como eu vou mostrar para vocês que no App Inventor, que a gente trabalhou, ele também tem essas três coisas, a estrutura de pacote, o construtor padrão, e a customização por propriedades, e eu vou mostrar para vocês em Java, o que o teu componente precisa ter para alcançar essas características, tá certo? Bom, então agora a gente vai ter que começar a pensar como a gente vai fazer isso na linguagem Java. Toda vez que a gente fala de modelo de componentes, existe um debate que é o seguinte, existem padrões, como o Java Beans, que a gente vai estudar nesse vídeo, que a gente chama de padrões leves, né? São padrões que sugerem alguns patterns que você vai seguir para montar o teu componente, então você vai seguir esses padrões, e o sistema consegue explorar esses padrões que você seguiu na estrutura dos componentes. E existe uma implementação mais ampla, mais forte, né? Que é baseada num framework com restrições mais específicas, e requerimentos mais específicos para que aquilo que você fez seja considerado um pacote, tá certo? A gente vai ver aqui que, por exemplo, os Java Beans são um padrão do Java para você fazer componentes. E ele tem um modelo mais leve para você considerar alguma coisa como sendo um componente, a gente vai estudar um pouco desse modelo aqui, por exemplo, um Java Beans é alguma coisa que vai ter um construtor sem argumentos, é configurado por propriedades, trabalha com eventos, então essas coisas são coisas que a gente vai discutir no vídeo sobre os componentes. Há outros padrões, e eu vou comentar um pouco mais sobre eles mais para frente, que a gente chama de padrões mais amplos, mais fortes. O SGI é um deles, e o Eclipse, dentro do Eclipse, ele tem plugins que seguem esse padrão SGI. O SGI tem uma infraestrutura sofisticada para você fazer distribuição de componentes, para você poder acoplar aquele componente no seu ambiente, e ele ter um contexto onde ele vai funcionar. Tem vários aspectos mais fortes de implementação de componentes, que a gente vai comentar mais para frente, mas não vai ser o objetivo desse vídeo aqui. Então esse vídeo, ele vai se preocupar com a implementação mais leve, que é derivada do Java Beans, e que no final das contas tem se tornado o tipo de implementação mais popular dos componentes. Então aqui eu peguei uma definição do que eles chamam Java Beans. Então eles dizem que são unidades de software autocontidas, reusáveis, que podem ser compostas visualmente. Esse composto visualmente, eu vou discutir com vocês quando eu mostrar alguns aspectos como construtor padrão e propriedades, que vão permitir que você trabalhe visualmente para construir componentes, está certo? Então, os Java Beans, eles são definidos por essas características aqui, construtor sem argumentos, propriedades, introspecção, customização, persistência e eventos. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre o construtor sem argumento, as propriedades e a customização. Os outros três, a gente vai mencionar mais para frente, mas não vai ser aprofundado nesse vídeo aqui. Então eu quero voltar àquele exemplo que a gente fez no vídeo passado, que é plotar um gráfico de uma progressão geométrica. Eu quero voltar para aquele exemplo, e agora eu quero progredir na implementação que a gente fez, no vídeo passado. Então só lembrando, existe a ideia de que um lado eu tenho o componente de progressão geométrica, do outro lado eu tenho o bar chart, e eles conversam entre si, porque o geometric progression gera uma progressão, o bar chart explota ela, e os dois trabalham junto para plotar um gráfico, está certo? Eu vou trabalhar especificamente com a abordagem pull, porque no vídeo passado eu fiz push e eu fiz pull, só que eu não quero ficar fazendo agora tudo com os dois, senão vai ficar muito complexo. Então eu decidi escolher uma delas, eu vou escolher a pull. Vamos relembrar qual é a abordagem pull. A abordagem pull, só repassando, é aquela em que o bar chart é quem controla o processo, ele tem o loop lá e é ele que vai ativamente montar o gráfico. Então ele vai solicitando dados do geometric progression, através daqueles dois métodos first e next. Então ele pega o primeiro, e os dados voltam, e ele plota. Aí ele pede o segundo, os dados voltam e ele plota, e assim por diante. É esse o padrão que a gente vai usar aqui para implementar o componente. Então, a gente viu no vídeo passado, a gente construiu, na verdade, não um componente, a gente não usou ainda a nomenclatura de componente, a gente falou, vamos fazer uma classe. E agora eu vou começar a fazer a associação entre classe e componente. Classe e componente são dois conceitos diferentes, mas que muitas abordagens usam classes para implementar componentes. E é isso que a gente vai discutir aqui agora. Tá certo? Quando você usa uma linguagem orientada a objeto, e aqui eu estou mostrando uma anotação white box, é comum eu usar uma ou mais classes para implementar um componente. Então, classe e componente, eles não são a mesma coisa. E vocês vão ver várias características que definem o que é um componente, mas você pode usar as classes como mecanismo para implementar componentes. E aí você pode usar uma classe para implementar cada componente. Nesse exercício desse vídeo, a gente vai fazer isso, a gente vai usar uma classe para implementar cada componente. Mas você também pode ter um componente que articula várias classes. Isso também é possível. Tá certo? Então, eles não são exatamente a mesma coisa. Além disso, eu vou mostrar várias coisas que você faz com classes e que na hora que você resolve pensar aquilo ali como componente, você tem que seguir certos padrões para trabalhar aquilo como componente. Isso também gera um debate que quando você associa componentes a classes, geralmente você vai instanciar o componente, que seria quando você instancia a classe. Então, você instancia o componente e usa os componentes como se fossem objetos de componentes. Essa forma de usar não é um consenso porque tem gente que defende a ideia de que componentes deveriam ser o que a gente chama de stateless. Eles não deveriam ter um estado. Mas na nossa abordagem que a gente vai estudar aqui nesses próximos vídeos, ele sempre vai ser associado a uma classe e eu vou instanciar como um objeto. Tá certo? Além disso, tem uma outra coisa que não é um consenso da comunidade, mas que a gente vai adotar aqui, é a ideia de propriedades externas que a gente vai usar para customizar o componente. Tá? Bom, então se a gente vai começar de uma classe, vamos pegar a última versão das classes que a gente estudou no vídeo passado. E essa última versão, se vocês lembram, eu estou usando o pool, né? Então eu tenho o geometric progression que tem o valor inicial, a taxa de crescimento e o valor corrente. Ele tem o construtor dele e tem aqueles dois métodos force and next que ficam aguardando serem chamados para gerar o primeiro e o próximo valor da sequência. O batchart é o cara que ativamente faz o negócio. Ele tem lá as propriedades fillet, character, quantos ciclos ele vai fazer. e é ele que vai ter o connect e uma referência para o geometric progression, porque ele vai ficar chamando o geometric progression para gerar o próximo número para ele plotar. E ele tem esse método plot que gera toda a sequência. Então, o primeiro passo, nós vamos falar sobre organização em pacotes. O que que quer dizer isso? é se você observar bem, quando você usa um desses ambientes que tem componentes, como o orange, por exemplo, o que que a gente observa? A gente observa que cada componente, cada componente, ele é uma unidade que pode ser que você consegue distinguir do restante. Então, ele é o que a gente vai chamar de um pacote. inclusive, você consegue no orange instalar o que a gente chama de plugins. Você pode criar um plugin e na hora que você instala um plugin no orange, ele vai trazer novos componentes. Mas como é que esses novos componentes vêm? Então, vamos... Eu tenho aqui um orange, tá certo? e eu posso chegar aqui e... ele tem add-ons aqui no options, tá vendo? Aí, quando eu peço o add-ons aqui, ele vai te mostrar vários add-ons que você pode acrescentar no orange, né? Então, que são plugins. Por exemplo, eu vou criar esse... eu vou pedir esse associate aqui. Ele vai instalar o associate aqui no orange. E aí, você se pergunta o seguinte, como é que funciona esse mecanismo de eu instalar coisas no orange, né? Como é que funciona esse processo? Esse processo, ele funciona da seguinte maneira. Ele... É... Ele tem lá um conjunto de componentes e aqui eu vou mostrar o associate que eu acabei de instalar aqui, ó. Tá? Ele tem um conjunto de componentes que estão ali empacotados, né? Que na hora que você pede pra instalar, ele vai trazer esses pacotes de componentes e vai acoplar esses pacotes de componentes ao sistema, né? Mas pra que eles... Esses componentes sejam unidades que podem ser... Que você consegue distinguir do restante, é necessário que você consiga delimitar. Isso aqui é um componente, isso aqui é outro componente, você possa depois empacotar pra carregar isso, né? No nosso ambiente... E agora, eu vou voltar lá para o nosso ambiente de desenvolvimento. O nosso ambiente de desenvolvimento tinha várias versões, só que agora, eu vou me concentrar na versão que tinha no Eclipse. Por que isso? Porque agora a gente vai precisar fazer algumas coisas para as quais o Júpiter não é tão bom assim, né? Então, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha esse projeto aqui organizado lá no Eclipse que você consegue baixar. A gente tinha o Push e o Pull que foram dois exemplos que a gente estudou na aula passada e agora a gente vai abrir esse Properties, né? Que é o que a gente vai estudar nessa aula. Então, uma coisa que eu já tinha feito, mas que eu quero chamar a atenção aqui é que é o seguinte, eu estou imaginando o Geometric e Progression como sendo um componente e eu estou imaginando o Chart como sendo um outro componente, tá certo? Então, uma coisa que eu vou fazer e mais pra frente vocês vão entender por que eu fiz isso é que eu vou criar um pacote para cada componente que eu quero. Vocês vão perceber que quando eu crio um componente geralmente não tem só essa classe aí, vão ter outras coisas, interfaces, então eu tenho uma ilustração aqui mostrando um pouco esse cenário de como é que é. Por exemplo, isso aqui é como vai ficar o Geometric e Progression lá no final quando estiver tudo pronto. E isso tudo faz parte de um único componente. Então, é interessante que você tenha um pacote porque esse pacote do Java ele vai juntar todas as coisas nesse pacotinho que depois vai servir para a gente fazer o que a gente chama de deploy ou distribuição. A mesma coisa vai acontecer com o Chart, tá vendo? O Chart ele vai ter um monte de coisa associada a ele, daqui a pouco você vai entender porquê. E aí é interessante que o Chart vire um outro pacote que você vai usar para distribuição. Nesse momento, os dois só têm cada um uma classe, mas tudo bem, a gente está preparando eles para essa ideia de pacote, certo? certo? Então, isso é importante que vocês entendam. Eu estou mostrando, chamei a atenção que isso vale lá no Orange, mas o mesmo conceito que você vai ver no MIT App Inventor, né? Cada vez que você pega um componente desse aí, você está imaginando alguma coisa empacotada que ele consegue caracterizar como um componente que ele vai usar no teu sistema. Então, o pacote é muito importante. A próxima característica é a configuração por propriedades. O que quer dizer isso? Bom, aqui sim, eu quero mostrar para vocês como é que funciona nos ambientes. E vamos começar pelo Orange, por exemplo. Então, no Orange, quando você tem uma aplicação X, né? o que acontece muitas vezes, então, deixa eu pegar aqui o Orange e eu tenho uma aplicação que leia um arquivo CSV com a mod de profile, tá certo? Aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu vou pegar aqui um gráfico, né? É... de scatterplot, por exemplo, tá certo? e... bom, aí eu vou conectar aqui com o commodity, né? Porque ele vai puxar dados do commodity, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Na hora que eu dou um duplo clique aqui nele, aparece essa janela aqui, inclusive, às vezes, até com os valores meio padrões, ele está lembrando os valores da última vez, né? Mas o interessante é o seguinte, ah, eu quero receita por popularidade, ele mostra aqui, ah, não, eu quero é... intexam por popularidade, aí mudo o gráfico, o que eu estou fazendo aqui? É, essas coisas, elas estão customizando o meu componente scatterplot, então, o scatterplot é um componente de software e eu tenho um conjunto de propriedades que a gente chama propriedades externamente observáveis ou propriedades externas que na hora que eu mexo nelas, eu customizo o comportamento do componente, só que eu tenho que projetar essas propriedades de tal maneira que o ambiente reconheça essas propriedades e permita que eu possa modificá-las até visualmente se for o caso e o componente ajusta o seu comportamento, né? A mesma coisa vocês vão observar no App Inventor, né? Então, essa parte das propriedades quando você abre, customiza. No App Inventor você vai ter a mesma coisa aqui à direita. Então, eu não sei se vocês lembram no App Inventor, né? Se eu trouxer um botão aqui para a tela e eu clicar nesse botão que vocês estão vendo aqui, vocês vão olhar à direita aqui e eu tenho um conjunto de propriedades e essas propriedades customizam o meu componente. Por exemplo, o texto dele está text for bottom 1. Está vendo aqui? Então, se eu vier aqui na propriedade text e mudar, por exemplo, clique, o que vai acontecer? Você vai olhar no botão e você vai ver que o rótulo do botão mudou para clique. Então, essas são propriedades externamente, né? A largura, eu vou botar que a largura é fill parent. Aí, vocês vão ver que mudou o componente. está vendo? E aí, as coisas que vocês vão mudando aqui que são essas propriedades externamente observáveis, elas vão mudando internamente o componente. Então, isso é muito importante nos componentes, só que isso tem que ser feito de forma sistemática, né? Então, o desafio aqui é exatamente esse, né? O que que significa propriedades externamente customizáveis? Bom, significa que você tem que pensar quais são as coisas que são modificáveis no seu componente, né? E, enquanto você estava trabalhando com uma classe, muitas vezes, a modificação não estava ali explícita, ela não era uma coisa visível, você tinha que mexer ali internamente no código, nas coisas, para customizar. A ideia de propriedades externamente customizáveis é você imaginar que o teu componente vai ter um painel, que nem esse, com umas coisas que você mexe e que você customiza o componente facilmente. Quando eu mostrei a representação ao ML, eu mostrei para vocês que isso é representado com essas caixinhas que representam propriedades externamente customizáveis. Por exemplo, no Geometric Progression, eu tenho o valor inicial da progressão e a razão de progressão. A ideia é que eu pudesse colocar valores aqui e isso automaticamente customize o meu Geometric Progression. O mesmo coisa para o Barchart, que eu possa ter propriedades externas que automaticamente customizam o Barchart. Certo? Em linguagem de Java Bins, como é que você faz essas propriedades? Bom, existe um padrão de programação que o Java reconhece, que é assim, toda vez que eu quero fazer uma propriedade que pode ser tanto lida quanto gravada, certo? Você vai ter o método get e o método set, é o prefixo para o nome da função. Então, você vai ter o método que a gente chama método de leitura daquela propriedade chamado get e o método de gravação da propriedade chamado set. A gente vai ver daqui a pouco. Se a propriedade for só de leitura, ou seja, você não pode modificar a propriedade, ela não vai ter o método set, só vai ter o método get. Então, vamos olhar aquele nosso componente lá, que é o geometric progression. Ele tem uma propriedade chamada inicial e uma outra chamada ratio. Então, eu criei um método get, é assim, ele é um método public, ele retorna o tipo que é o retorno do próprio à propriedade, aí tem o get e aí o nome da propriedade que eu quero, por exemplo, initial. lembrando que aqui é muito comum usar o camel case, então, você tem que botar, é muito não, você tem que usar desse jeito para o Java reconhecer. Você vai botar o get, aí a primeira letra que separa o get da palavra vai ficar em maiúscula e aí vira get initial e vai retornar o valor de inicial, certo? Aí o set, ele funciona dessa maneira, ele é um método que não retorna nenhum valor, ele é void, ele recebe um único parâmetro que é do tipo do que eu quero modificar, então, por exemplo, initial. E aí ele modifica, não é? É muito comum que internamente a gente tenha um atributo que é modificado externamente por esses métodos. Por que não dar acesso direto ao atributo? Vocês estudaram isso em orientação ao objeto, se você der acesso direto ao atributo, você quebra o encapsulamento? Então, esses métodos são uma forma indireta de você tanto ler quanto gravar o teu atributo, né? E eles são a forma padrão de você fazer essas propriedades. A mesma coisa eu botei aqui para o Rachel. Uma coisa importante no Java, não é? É que quando você faz esse tipo de coisa, o ambiente automaticamente reconhece as propriedades que podem ser modificadas. Por exemplo, o App Inventor ele usa uma versão do Java para celular, né? E o Java ele é capaz de pegar, por exemplo, associado ao Button, existe uma classe Java, né? Que é a JButton, tá? Então, o Java ele é capaz de fazer um processo chamado introspecção, que é olhar a classe por dentro, ver quais são as propriedades que tem get set e apresentar aqui do lado. Na hora que eu modifico uma propriedade dessa, na hora que eu modifico, por exemplo, esse título aqui, por exemplo, ele tá fazendo o que na hora que eu dou o enter? Ele dá um set na propriedade e modifica a propriedade e aí ele modifica o comportamento do componente. Então, a ideia é essa. A ideia é que você transforme o teu componente num negócio que você possa externamente ir customizando, ajustando ele do jeito que você quer. Lembrando que isso é fundamental para a nossa famosa linha de produção. A mesma coisa, então, para isso aqui, se eu quero o valor inicial, eu dou um set initial, um, por exemplo, se eu quero ratio 2, um set ratio 2. Então, a nova versão da nossa classe agora, do geometric progression, ele vai ficar assim, além do first do next e do construtor, eu tenho o get set initial e eu tenho o get set ratio. André, por que eu não tenho um get e um set para o current? Que é uma propriedade que controla o valor corrente. Porque, note, nem todo atributo ele precisa ser visível externamente e modificável. o current, por exemplo, ele serve para uma lógica interna em que o componente ele controla quem é o valor corrente que ele está. E eu não quero que o usuário externo modifique esse valor. Então, eu não criei métodos get set para ele. Eu poderia até, se eu quisesse, fazer com que o usuário visualizasse o componente, aí, o atributo. Aí, eu faria uma propriedade só de leitura, só teria o get. tá certo? Mas, é sempre bom você pensar no que você vai botar na sua, nos get. E no set para não complicar demais a tua interface. O bar chart, ele segue o mesmo caminho. Para cada uma das propriedades que você tem aqui, eu tenho o método get e o método set. eu acabei de perceber aqui, que eu, nessa versão do bar chart, eu deixei passar o conector que tem que ter, que é esse aqui. Então, tem que ter uma correção ali que o bar chart tem que ter o connect e o plot. Tá? Pronto. Eu corrigi o bar chart. Então, agora o bar chart tem o guarda, a referência, tem o connect e o plot, além dos métodos get set. Tá certo? Na verdade, eu mexi no bar chart errado. Pronto. Agora tá certo. Então, esse é o bar chart completo com os sets, os get e tudo mais. Bom, agora a gente vai falar de outra questão que a gente chama de construtor sem argumentos. O que é isso? Quando eu penso do ponto de vista da linha de produção, né? Muitas vezes eu quero montar um negócio e no caso dos componentes soft, a gente pode estar falando de montar um negócio com valores default para depois customizar esse negócio. Então, eu quero mostrar para vocês como é que isso é, por exemplo, no Orange. Eu já mostrei, mas o que acontece? Vamos imaginar que eu trouxe uma tabela aqui para mostrar os dados desse Comod Profile. Na hora que eu cliquei e gerei o componente, ele já instanciou o componente, mesmo que eu não tenha customizado nada. Isso significa que se eu pensar esse ambiente como um lugar onde eu vou fabricando componentes e aí eu customizo eles, quem fabrica o componente de cara, instancia ele, tem que ser capaz de instanciar o componente num conjunto de valores default, sem precisar saber valores específicos. E aí, só depois eu customizo. Então, para que eu possa fazer esse movimento de criar um componente com valores padrão, vamos chamar assim, ou default no começo, o Java tem a ideia de você criar construtores sem argumentos. Esses construtores sem argumentos, eles criam um objeto com valor padrão. A mesma coisa você vai ver no App Inventor. Se eu chegar lá no App Inventor e eu puxar aqui, por exemplo, um novo botão e eu trouxer esse botão para cá, note, o botão ele já chega com o conjunto de valores padrão dele. Então, você consegue criar o botão já de cara sem precisar ter valores. e aí só depois que você vai lá nas propriedades e você customiza. Então, essa ideia de você poder criar alguma coisa sem necessariamente de cara saber quais são os valores dessa coisa a priori, ela é fundamental quando eu tenho esses ambientes, eu quero criar uma linha de produção, eu tenho ambientes que produzem essas coisas. Então, a ideia desse cenário aqui é que na hora que você seleciona os componentes e instancia eles, você tem que ser capaz de construir o componente sem saber ainda customizações específicas e só depois você customiza. Então, a ideia é que, por exemplo, você possa ter um Geometric Progression que tem um construtor que não tenha nenhum argumento aqui, certo? É sem argumento e ele vai criar o componente com valores padrão. Então, as mudanças no Geometric Progression e no Batchart são essas. Vamos ver no código Eclipse como é que isso fica. Então, agora, eu vou pegar esse S03 propriedades é uma evolução do que a gente viu na aula passada considerando as coisas que eu propus nesse vídeo. Então, por exemplo, o Batchart. Vamos olhar o Batchart. Eu vou ampliar aqui o Batchart. O que ele tem? Bom, ele tem, primeiro, ele tem um construtor, agora eu mudei o construtor e o construtor não tem nenhum argumento, está vendo? Isso é muito importante quando a gente trabalha com os Java Beans que são o padrão de componentes do Java e se eu quiser construir componentes numa lógica de linha de produção porque eu sou capaz de montar o componente sem precisar saber detalhes dele para só depois customizar. No meu caso, o que eu faço quando eu tenho esse construtor aqui é que eu monto o que eu chamaria de um componente padrão que é eu dou valores que eu considero padrões para os atributos e ele vai montar o componente e aí depois eu posso usar os métodos get e set que são esses daqui para mudar as características do componente se ele está preenchido se ele está só lembrando uma coisa que aqui vocês estão vendo o get aqui vocês estão vendo o get aqui vocês estão vendo o is que também é usado pelo Java quando o atributo é booleano ao invés de botar get fillet você bota is fillet então a ideia básica é construo o componente com os valores padrão e depois eu customizo as propriedades tá certo a mesma mudança vocês vão observar no geometric progression o que o geometric progression tem ele tem agora um construtor sem nenhum argumento aqui tá vendo e ele dá valores iniciais tá e aí depois ele tem métodos set por exemplo para eu customizar atributo por atributo então isso é fundamental para a linha de produção e é uma das coisas esperadas pelo é pelo Java pelo Java beans né vamos ver como é que fica a aplicação agora nessa nova perspectiva então agora eu posso instanciar o geometric progression sem nenhum argumento eu só dou new geometric progression então é aquela ideia de eu pegar um componente da prateleira e instanciar ele sem precisar saber nada sobre o componente tá certo só depois eu uso os métodos set para customizar meu componente se vocês quisessem fazer um paralelo com aquele ambiente gráfico é como se eu estivesse indo lá nas propriedades e ajustando as propriedades do componente então eu defini o valor inicial defini a razão de crescimento a mesma coisa eu fiz com o batchart eu instanciei ele com o construtor sem argumentos e depois eu customizo ele usando os métodos set daí isso a gente já tinha visto no vídeo anterior eu vou pegar o batchart e vou conectar ao gerador de progressão geométrica certo e na hora que eu chamar o método plot ele plota o gráfico tá então essas três coisas são coisas simples mas que faz parte dos conjuntos de padrões que o Java usa para construir componentes então essas são as três coisas que a gente viu nesse vídeo organização em pacotes configuração de propriedades e construtor sem argumentos tá certo eles são fundamentais para a gente fazer a nossa famosa linha de montagem tá e eu tenho uma tarefa para quem está seguindo esse curso de especialização e essa tarefa vai ser a seguinte vocês vão pegar aquela função de segundo grau que vocês fizeram na tarefa anterior especificamente a última que vocês fizeram com o pool e vocês vão fazer um upgrade dela colocando os métodos get e os métodos set e também vão fazer o programa que é o programa de computador que conecta isso com o bar chart e faz as coisas funcionarem beleza legal gente e ó que tem vai ou que ou 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 ou